A família que foi um exemplo pro Brasil, um filho e meio de Francisco, né? Em plena era de coronavírus, cadê o amor? Meu Deus, a dupla dos bostex, que não doam a cesta básica, não faz nada nas redes sociais pra arrecadar nada pra ninguém esquecer, como a barriga de vocês doía, né? Mas também é um cara, igual você, né, Luciano? Que não ajuda nem a nossa neta, que é só uma criança. O nosso filho, quem que você ia ajudar? É um lavando vasilha, né, Luciano? Lavando vasilha, escravo da cosseca, e o outro no meio do mato. Você vem uma dente de cavalo com milhos no meio do mato. Você quer uma espiga, amor? Gente, cadê vocês pra ajudar o povo no Brasil? Vocês não são um exemplo? Cadê o exemplo da caridade do amor? Fugiu, né? As máscaras caem. E como caem, na verdade?